Mais uma jovem angolana teve os seus vídeos picadinhos vazados nas redes sociais. Os vazamentos continuam. Neste vídeo aqui, eu quero a máxima atenção de todos. Ok? E a máxima partilha. Porque o homem que vazou os vídeos dessa menininha, deve ser preso. Deve ser preso. E condenado. Mas é preso mesmo. O rosto dele não aparece no vídeo. Ele filmou, se protegeu muito bem. Mas a própria menina vai conseguir identificar o homem. A polícia, por favor, é hora de agir. Está a virar moda. E o perigo desses vazamentos é que as meninas que caem nesse tipo de coisas podem tentar se tirar da própria vida. Porque a vergonha que essa menina está exposta na internet... Ei, meu Deus. Você não tem noção. Não, não tem noção. Não tem noção. Quem viu, sabe o que eu estou a falar. Então fica ligado neste vídeo. Olá, pessoal. Aqui é o Fábio Bruncês. O vosso boy. Enrique Estrela-se para mais vídeos nesse canal, pessoal. Quem não está inscrito, se inscreva no canal. Deixe o vosso like porque é muito importantíssimo. E ativa o sininho das notificações. Fica, se eu não perder nenhum vídeo. Viajar sempre foi um sonho para muitas pessoas. Conhecer Portugal, trabalhar em França, estudar na Bélgica, ver os familiares na Holanda. Mas a barreira sempre foi. Como começar a tratar os documentos para a obtenção de um visto? Minha família, essa barreira acabou. Liga agora mesmo para a agência de viagem Real Viagem. A agência vai acabar rapidamente com essa barreira, minha família. Com a Real Viagem, você só precisa ter o teu passaporte, a fotocópia do BI, o teu extrato bancário, declaração de serviço. O resto, a agência trata para você. Para você poder aproveitar as tuas férias, seja onde for. Aproveita o momento, pois a Real Viagem está com preços exclusivos, minha fã. Minha família, os problemas dos vazamentos em Angola parecem que estão longe de terminar. Tem casos onde as mulheres, elas próprias, querem se filmar e se publicar para alcançarem a riqueza. Certas meninas, até que conseguiram a riqueza, mas aparecem em vídeos, em certos hotéis, só que com o homem ao lado. O que adianta? Se vazaste, ficaste famosa, mesmo assim ainda vais precisar de alguém para te sustentar essa vida que tu queres levar. Não tem lógica. Não tem lógica, não. Mas é a realidade, minha família. Ok? É a pura realidade. Enfim, então. Mas tem outras jovens que não querem se postar, mas são filmadas. Estou a namorar como eu e... Quer dizer, não estou a namorar como eu e não sou ok não, né? Ok? Esse é o exemplo, né? Estou a namorar como uma camarada e pá. Meu camarada me diz, epa amor, vamos fazer um vídeo para nós se lembrar, amor. Eu sou um videozinho para nós se cuidar, para nós se sentir, para nós desfrutar o nosso amor, amor. O que é que achas, amor? Ah não, amor, eu acho que não é certo. Não, amor, é um videozinho. Sou mesmo, sou. É, amor, eu te amo, ué. Ah não, mas amor... Epa, tá bom, vamos gravar. Vamos se gravar, epa, tá bom. Vamos apagar. Aí a homem não apagou, guardou o vídeo. De repente o homem disse, não, epa, vou publicar o vídeo da jovem. Em certos casos, a jovem achou que não. Acabou o namoro, tipo, já não te curto mais, epa, vou dar para outra. Ah, vai embora. Eu que te gravei. Vais ficar aqui para procurar para mim? Não, mas... Vais ficar comigo. Por exemplo, há um caso que aconteceu. Eu tive que mediar o caso, não cheguei a publicar, porque resolvemos no backstage, onde um jovem em cabina namorava com uma menina. E no namoro se mandaram fotos, vídeos picantes. Só que o homem descobriu que a mulher estava traída. Então, começou a chantagear a jovem que vai publicar as suas fotos se ela não mudar de comportamento. A jovem assustada contactou o nosso canal, explicou o assunto. Entrei no caso, expliquei no jovem que, epa, se você acha que ela não te merece, deixa a miúda. Agora, vai chantagear a menina desse jeito aqui, como assim? Agora, se ela falar que não, vou tirar a minha vida, porque não aguento mais esse tipo de chantagem. Quando a mulher te quer, te quer. Mas quando não te quer, não te quer. Te quer, te quer. Não te quer, não te quer. É bem simples. Mas há homens que não entendem. Tipo, me quer, me quer, nós me quer, lá pra sempre. Não dá. Ok. Mas há casos que eu não consigo resolver no backstage, porque o denunciador não aparece. Enfim, tal como esse caso aqui, dessa menina. Que viralizou na internet. Temos poucas informações sobre o caso. Não sei se eles brigaram ou o homem publicou por livre, espontânea, vontade. É uma menina. Acho eu que deve estar na casa dos 16, 17 anos. Não, 16, 15 anos. Menina mesmo. Estava com o namorado. Se gravaram em situações tenebrosas, picadelas. E os vídeos vazaram na internet. Por que que os vídeos vazaram? Eu não sei. O nome da jovem. Tipo assim. Eu acho que a jovem se escondeu. Após ver o seu vídeo na internet. Ela se escondeu. Se escondeu. Ok? Minha família, se você quiser ficar ligado em todas as informações que acontecem no mundo em Angola, acessa agora o nosso site que é enriqueestresse.net. Aí você vai receber todas as informações no ponto, minha família. Não perde tempo. O site foi criado com muito amor. Para atualizar todos que acompanham o nosso canal. Tenho poucas informações sobre o caso. Não sei se o vídeo aconteceu em Luanda. Ou numa província. Não sei. Ok? Mas o que eu posso aqui pedir para todos vocês é que partilhem esse vídeo em massa. Para que os familiares dessa menina ganhem mesmo toda a coragem do mundo para denunciarem o namorado dela. Ok? Após isso, a polícia, com as nossas partilhas, vai prender o jovem. Porque a mulher conhece quem é o camarada. Ele se protegeu no vídeo. Para não aparecer. Ok? Mas a jovem conhece o E. Ele é que publicou os vídeos. Porque a própria jovem não teria coragem. Porque além do vídeo ser momentos picantes, também tinha momentos constrangedores. Ok? Onde a jovem fez necessidades maiores, tudo foi registrado. Eu acho que ela não teria coragem de publicar isso aqui. Para que isso é? É nojento. Ok? Esse jovem humilhou essa menina de um jeito desnecessário. Eu não vou culpar a menina. Porque nessa altura aqui, as crianças ou o ser humano ficam bloqueados. E são capazes de tirar a própria vida. Já vimos casos assim. Eu vi boas de casos assim. O principal culpado aqui é o homem, a pessoa que publicou o material. Então, familiares da jovem vão na polícia, abrem uma queixa. A polícia vai prender esse marmanjo. Porque o homem era mais velho. Então, tinha um pouco de cabeça. E não faria isso aqui que ele fez. Ah, não estresse. Talvez ele não publicou. Talvez aquele caso de sempre que o amigo viu os vídeos e postou. Talvez. Mas será que mesmo assim? Ou é uma desculpa que os homens usam para se protegerem? Sei não. Sei não. Mas a verdade é essa. Alguma coisa deve ser feita. Está errado. Está mesmo errado. Essa jovem. Eu não sei como ela está. Ela vai precisar de um psicólogo para poder lhe acalmar. Porque ela está mesmo mal. É uma humilhação tremenda. O nosso canal não pode partilhar esse tipo de coisa. Esse tipo de conteúdo. Não posso. Nem no nosso canal. Não dá para partilhar. Porque o conteúdo é pesado. É pesado. Apenas nos grupos. É que esse conteúdo está a circular. É muito pesado. Eu sinto muito pela mãe da jovem. Pelo pai da jovem. Pelos irmãos da jovem. Porque eles devem estar também bem arrasados. Porque a filha deles foi humilhada. Por favor. Esse jovem merece. Cadê? Ah, não estresse. Talvez o telefone dele perdeu. E os juízes que roubaram fizeram isso. É bem provável. Talvez o telefone ele estragou. E levou para arranjar. E os juízes fizeram isso. É bem provável. Porque já vi um caso assim. Mas por que ele ainda não se pronunciou? Por que você vai ter no telefone vídeos tão constrangedores da tua namorada? Ela aparece em vídeos que está fazendo necessidade menor. É maior. Para quê? Tem um vídeo como esse aqui no telefone. Para quê? É nojento. Da tua namorada. Para quê? Então, eu não sei. Ok? Eu acho que ele bem presinho, interrogadinho, vamos ter mais informações sobre o caso. Mas que os familiares devem abrir uma queixa contra ele. Já, 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 já. Porque há dias eu falei com alguns agentes da nossa polícia, pessoas sérias, a dizer que, repá, estresse, tem muitos casos que você não costuma publicar. Nós queremos resolver. Mas sem a parte lesada abrir uma participação, não temos como fazer nada. Não temos como. Eles devem abrir uma para nós depois cair lá. Porque se eles só, só, só você vai falar, é bom, porque vamos ter noção. Mas eles devem vir também aqui na esquadra, abrir uma participação, porque a maioria das vezes eles não vêm abrir a participação, eu falei, aí é. Tá bom, então vou incentivar sempre aqui. Quem não abriu, abre já. Tá vendo? E aí, eles dizem que é assim. Mas eu acho que, em certos casos, a polícia podia entrar. Mas eles dizem que não, deve, a parte lesada deve abrir uma participação, né? Se quer ler a lei assim, então temos que cumprir a lei. Tá, minha família, abrem a participação. Ok? Yeah. Porque tá errado. Muito errado mesmo. Eu quero ouvir a tua opinião nos comentários. Você já viu o material ou não? O que é que você tem a dizer sobre isso? E papais e mamães, por favor. O vosso papel também é muito importante para casos como esses. A vossa intervenção é muito importante para preservar a saúde e o bem-estar dos vossos filhos. Ok? Quantas filhas estão andando agora com marmanjos ruins que só querem mesmo acabar com a vida das outras? Ok? A tua opinião nos comentários desse vídeo. Se gostou desse vídeo de hoje, deixe o seu like, comenta e participe para mais pessoas terem acesso a esta informação. Que Deus abençoe a Angola, e abençoe a mais de agora. Tchau. 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 Tchau.